Olá, está começando agora a análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta. Como sempre, antes de tudo, eu queria dar alguns avisos para vocês. O companheiro Henrique, de novo, está fazendo um tour aí por Minas Gerais, preparando diversas coisas da atividade partidária. Então, hoje eu vou estar acompanhando vocês aqui na apresentação. Queria também pedir para vocês que estão acompanhando, curtirem o vídeo, compartilharem, mandarem para os seus amigos. Manda no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no Twitter, onde você quiser. Vai lá e manda o link da análise e chama o pessoal aí a assistir e compartilhar. Queria também pedir para vocês curtirem o vídeo, ajudarem aí a divulgar. E, é claro, queria pedir para vocês, além de curtir, compartilhar tudo, contribuir com a gente, se tornar membro do canal, etc. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Um aviso também aos navegantes, a gente não fez o esquenta, porque a gente ainda está ajustando as coisas aqui no Centro Cultural Benjamin Perret. Hoje, a nossa expectativa é que nós vamos ter uma transmissão bem mais tranquila, mas, de qualquer forma, fica aí o aviso. Nós vamos voltar, espero que na semana que vem a gente já consiga. Então, fica aí esses avisos. Além disso, queria também passar para vocês alguns avisos. Dia 30 tem manifestação em defesa da Palestina. Estamos fazendo aqui com diversas organizações uma mobilização nacional, com caravanas saindo de diversos estados, para a manifestação do dia 30, um domingo, na Praça Oswaldo Cruz, que fica na Avenida Paulista, com concentração a partir das 9 horas da manhã. Então, você que está assistindo, marca a sua presença, se prepara e domingo, dia 30, venha aí se manifestar e defender a Palestina conosco. Bem, então, não percam, entrem em contato com os companheiros do partido para ajudar aí a divulgação. Então, é isso. Hoje, ainda depois da análise, nós vamos ter mais um evento, que é o lançamento da pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo e de outros pré-candidatos que vão estar aqui também. Então, não percam. Logo depois da análise, você tem o evento no canal, você pode já clicar e fazer um lembrete. Nós vamos transmitir ao vivo. E eu tenho uma surpresinha para vocês. Segunda-feira, 19 horas, nós vamos lançar o podcast de entrevistas da COTV, o CombiCast. Então, não percam, vocês aí, nós vamos trazer diversos convidados. O primeiro convidado nosso vai ser o companheiro Delúvio Soares, que foi aí fundador do PT. Foi uma das pessoas mais perseguidas durante o processo do golpe de Estado, do Mensalão, etc. Nós vamos conversar muita coisa com ele, inclusive, sobre esses acontecimentos. Os entrevistadores vão ser eu mesmo e o companheiro Henrique Simonardi. Então, segunda-feira, 19 horas, começa aí o primeiro episódio do CombiCast. E você não perca, entre na Kombi do PCO, você também. Bem, entrando ainda, eu queria pedir para vocês, companheiros, como vocês sabem, nós estamos numa luta em defesa da liberdade de expressão e do direito da imprensa operária revolucionária de se manifestar, de apresentar suas ideias, de defender os trabalhadores, a Palestina e todos os oprimidos. Mas, para isso, a gente precisa da sua colaboração. Queria pedir para vocês contribuírem com o canal, seja se tornando membro, entrando em cotv.org.br barra membro. Afinal, o YouTube desmonetizou o canal, nós perdemos muitos assinantes, estamos recuperando aqui com a ajuda de vocês. Então, cotv.org.br barra membro. Se você fizer uma assinatura, pode ser de qualquer valor. É muito bom, porque a gente consegue ter alguma previsibilidade aqui para o orçamento e fortalecer cada vez mais a causa operária TV. Queria pedir também para vocês mandarem a sua pergunta, a sua contribuição aqui via LivePix, que é uma forma de você contribuir que é rápida, barata, e você faz a contribuição uma vez só, manda a sua mensagem, manda o áudio, manda da forma que você achar melhor. A gente passa aqui ao vivo e, é claro, a gente agradece muito também toda e qualquer contribuição. Bem, gente, dito isso, eu queria passar a palavra para o companheiro Rui, que é quem todos nós aqui viemos ouvir. Muito obrigado e até daqui a pouco. Boa tarde, companheiros. Eu queria começar com dois recados, além dos que o João já deu, que são os seguintes. Em julho, agora, nós vamos fazer a nossa tradicional universidade de férias, juntamente com o Acampamento da Juventude. vai ser aqui no estado de São Paulo, nós estamos definindo ainda o local. E a data exata, né? Mas deverá ser na segunda quinzena de julho. O tema do curso que nós vamos fazer na Universidade de Férias é Lenin e a Revolução Russa. Nós vamos analisar aí detalhadamente a política defendida por Lenin que levou à vitória da Revolução Russa em 1917. E a primeira vez que a classe operária tomava o poder em algum país do mundo. Esse tema, ele faz parte do conjunto de atividades que nós programamos a respeito dos cem anos da morte de Lenin. Ele morreu em 1924. Mas é um tema também muito importante do ponto de vista geral, né? Eu fiz uma breve explicação desse problema no último programa Marxismo na quinta-feira passada. Eu queria só repetir aqui uma ou duas coisas. A política seguida pelo bolchevismo que levou à vitória da classe operária em 1917 ela é uma parte fundamental daquilo que nós chamamos de marxismo. Como nós já falamos várias vezes, o marxismo não é uma teoria abstrata, não é uma teoria acadêmica. O marxismo é a teoria da revolução proletária. É a teoria da luta de classes. É a teoria da tomada do poder pela classe operária e o estabelecimento da ditadura do proletariado. Nesse sentido, o conhecimento, o estudo da Revolução Russa de 1917 é uma parte fundamental do estudo do marxismo. Não faz sentido nenhum você estudar aí, sei lá, mesmo as obras de Marx e Engels, que são a pedra fundamental do marxismo, se você não estuda a Revolução Russa. E, de outro lado, se você não é partidário da política que levou à vitória da classe operária. Em 1917, na Rússia, não há como dizer que você é marxista. Quer dizer, o posicionamento em relação à Revolução Russa, em relação ao programa político que foi seguido na Revolução Russa, em relação a todas as questões políticas que apareceram aí, é uma questão-chave para o marxismo. Isso é importante, porque nós vamos encontrar por aí diversas forças políticas que vão se proclamar marxistas. mas isso, necessariamente, se a pessoa não é partidária da Revolução Russa, quer dizer, se ela não compreende e se ela não incorpora as lições da Revolução Russa de 1917, esse é um marxismo abstrato, na melhor das hipóteses. O marxismo, de um modo geral, ele evolui, evoluiu sempre, evolui até hoje, sobre a base dos acontecimentos políticos. Os acontecimentos políticos, eles oferecem aí a confirmação ou, eventualmente, a retificação de uma determinada tese política. A Revolução Russa é o episódio político fundamental da história do movimento operário em geral. Marx e Engels elaboraram várias das suas teses de maneira brilhante, baseado na Revolução Francesa, na Comuna de Paris, na Revolução de 1848, mas não viram a Revolução Proletária a ser vitoriosa, como aconteceu na Rússia. A vitória da Revolução Proletária é a confirmação das teses fundamentais do marxismo. É isso que nós vamos debater, discutir, agora em julho, na Universidade de Férias. Bom, um segundo recado que eu gostaria de dar é sobre o curso História do Brasil. Brasil, né? Nós estamos continuando esse curso. Nós deveríamos ter feito a continuidade na semana passada, mas tivemos problemas técnicos. Então, nós vamos retomar o curso no dia 6 de julho e, a partir daí, a cada duas semanas, nós vamos fazer uma aula até terminar o curso todo. Então, dia 6 de julho, depois da análise política da semana, aqui mesmo no auditório do Centro Cultural Benjamin Perret, nós vamos fazer o que eu acho que é a quarta aula do curso História do Brasil, o Império Tropical, falando ainda do Primeiro Império. Bom, queria começar, como sempre, falando do problema da liberdade de expressão, que é uma questão chave, e queria analisar o que a questão da Palestina mostrou a respeito da suposta defesa da liberdade de expressão pela extrema-direita nacional. Todo mundo é consciente de que alguns desmiolados de esquerda apresentaram a tese, que é uma tese super-ultra moderna, de que a defesa da liberdade de expressão é um programa da extrema-direita, não é nem da direita, da extrema-direita. Quer dizer, o grande defensor da liberdade de expressão, e restrita, no caso, não existe outra também, porque ou você tem liberdade para falar, ou você não tem, não tem meia liberdade de expressão, não é como se fosse uma pizza, meia liberdade de expressão, meia censura. Seria o fascismo. É uma tese muito original, somos obrigados a admitir, porque até então todo mundo acreditava que o fascismo fosse o oposto de qualquer tipo de liberdade possível e imaginável. mas a esquerda nacional descobriu que não, que o fascismo é que defende, na verdade, é o programa próprio do fascismo a defesa da liberdade de expressão irrestrita. isso se deve ao fato de que como a esquerda não pode resistir à sedução do imperialismo e o imperialismo falou que a internet é diabólica e que a liberdade de expressão permite a desestabilização dos gloriosos regimes democráticos do mundo, deve ser verdade porque nós estamos vendo o regime democrático francês afundar pior do que a cidade de Porto Alegre e a ascensão da extrema-direita na França. Deve ser devido à internet e à liberdade de expressão. Eles não souberam proibir o povo francês de pensar e de falar o que eles quisessem, então a extrema-direita tomou conta. Bom, isso logicamente que é uma loucura. é uma loucura que vem da chamada política woke, identitária. Está relacionado com isso. Começou com, mais recentemente, começou com a questão do racismo. Então, quem queria discordar que você ofender as pessoas de pele negra seja uma coisa ruim. Daí, tiraram a conclusão de que você tem que proibir as pessoas de falar qualquer coisa a respeito. O STF, que é uma fábrica de leis brasileira, rapidamente pegou essa lei e disse que ela se aplica praticamente a todo tipo de ofensa que você puder imaginar contra os LGBT, as mulheres e tal. Então, essa seria a política revolucionária, a censura do bem. Essa seria a política progressista. Se a pessoa falou alguma coisa ruim, temos que censurá-la para que a sociedade viva no maravilhoso equilíbrio que a gente está vendo aqui, nesse mundo maravilhoso que a gente vive. Se você proibir as pessoas de ofenderem a mulher, isso significa que a situação da mulher melhora mil por cento automaticamente. É uma ideologia que encobre na realidade uma política criminosa. com a questão da Palestina, todo mundo tomou consciência de que, na verdade, a censura do bem original é feita pelo sionismo. Você não pode criticar o Estado de Israel. Você não pode criticar, você não pode discutir, segundo eles, o holocausto realizado na Segunda Guerra Mundial contra os judeus. Se você discutir, você é negacionista. Você não pode falar, por exemplo, que existe aí toda uma influência dos sionistas sobre vários governos do mundo que fazem com que esses governos apoiem a carnificina que eles estão realizando na faixa de Gaza. Não pode falar isso aí porque é uma teoria da conspiração em primeiro lugar e é uma teoria da conspiração contra judeus e, portanto, seria antissemitismo. Essa é a origem dessa ideologia da censura do bem. Os sionistas trabalharam muito, investiram muito dinheiro para garantir que isso daí fosse aplicado em vários lugares. Livros foram proibidos, que discutiam o problema, às vezes negavam abertamente o problema do holocausto. Procuraram proibir todo tipo de manifestação contra o sionismo em nome de que é preciso lutar contra o antissemitismo. O antissemitismo, por sua vez, ele foi elevado a um status especial. você pode ter preconceito contra, sei lá, os argentinos, mas se você tiver preconceito contra os judeus, isso daí já é uma coisa muito monstruosa. Você pode não gostar de chinês, você pode não gostar de japonês, mas de judeu você tem que gostar. Se não, é antissemitismo e o antissemitismo é o pior crime que poderia ser cometido. é daí que vem. Nesse sentido, não vai parecer estranho para ninguém que a gente revele aqui que a extrema direita e essa esquerda pequeno burguesa identitária, eles têm exatamente a mesma concepção do problema da liberdade de expressão. isso aí ficou provado pela quantidade de insultos e ofensas que nós recebemos nas redes sociais, porque nós publicamos aí as entrevistas que nós fizemos com o Hamas e nós dissemos que o lado da história do Hamas tem que ser ouvido. Aí choveram insultos e surgiu aí a seguinte ideia. Quando nós falamos que isso é censura, o pessoal quer censurar o PCO, eles dizem o seguinte, não, isso aí não é censura. Defender o Hamas é fazer apologia do crime, é fazer apologia do terrorismo. Então, fazer apologia do crime também é crime, segundo a lei. E fazer apologia do terrorismo também é crime, segundo a lei. Portanto, segundo eles, o PCO deveria ser censurado. Agora, vejam bem. Apologia, o que é uma apologia? Eu até vou desculpar os bolsonaristas e a extrema direita nacional pela ignorância, porque a pessoa é o que é, o que ela pode fazer. Mas, uma pesquisa rápida no dicionário vai revelar para esses defensores da liberdade de expressão que apologia é um determinado tipo de discurso. Apologia é a palavra, é falar, é a expressão de um determinado pensamento. Você faz a defesa de alguma coisa. Isso que é uma apologia. Apologia, inclusive, é, nós podemos dizer que é uma espécie de gênero literário. o pessoal vai lá e faz um discurso em defesa de tal coisa ou de si mesmo, isso é uma apologia. Quando você proíbe a apologia do crime, você está proibindo a expressão de um determinado pensamento. É censura igual a qualquer outra censura. Quando você proíbe a tal apologia do terrorismo, também é censura. Você está proibindo a pessoa de falar, de se expressar, de dizer o que ela pensa. Ela não pode dizer o que ela pensa. Está proibido. Aí, logicamente, que os guerreiros da extrema direita vão falar, não, mas é crime. Mas também o racismo verbal também é crime pela lei. também o insulto aos homossexuais foi tornado crime. Não tem lei. Do racismo ainda tiveram a decência de aprovar uma lei, mas dos homossexuais dos outros não tem lei nenhuma. É o STF que manda. Ou seja, é a mesma coisa. A única diferença é que o identitário de esquerda ele grita homofobia e o identitário de direita grita apologia do crime ou grita terrorismo. É a censura do bem de ambos os lados. E é com o mesmo critério. Tanto a extrema direita quanto a esquerda pequeno-burguesa, eles acham assim, o que eles consideram que é uma coisa ruim tem que ser censurado. Simplesmente isso. Não adianta falar da lei, porque a lei, se aprova uma lei. Os nossos dignos parlamentares brasileiros não querem aprovar a lei de que o aborto de uma criança estuprada seria equivalente a homicídio em primeiro grau. O Congresso Nacional está cheio de malucos. E os malucos são a melhor parte do Congresso. Porque, como já foi dito anteriormente, vou até citar para não ser processado, o Congresso está cheio de picaretas. Foi o Lula que disse antigamente. Então, se aprovaram a lei, e daí? que aprovaram a lei. O pessoal faz qualquer coisa. Se proibiram até o discurso homofóbico, entre aspas, sem lei, que dirá os que vão fazer a lei o que vão fazer? Não é porque existe uma lei que essa lei tenha qualquer legitimidade. Não tem legitimidade nenhuma. É uma maluquice. E de mais a mais, se você é um defensor da liberdade, você deve, no mínimo, você deveria dar o direito às pessoas de contestarem o valor da legislação existente no país. Porque, se você não pode contestar essa legislação, ela vira um dogma sagrado. e, portanto, já não é uma coisa de uma república, já não é uma coisa de um regime democrático. Já seria uma coisa... A legislação seria como se fosse de origem divina, você não pode contestar. Quando alguém fala apologia do crime, nós temos que considerar o seguinte, os crimes, são todas coisas relativas. O que é crime hoje, possivelmente amanhã não será crime. O que hoje não é crime, pode se transformar em crime amanhã. É como, por exemplo, uma série de leis que foram derrubadas. A sociedade já não foram derrubadas pela loucura dos legisladores. Mas foram derrubadas porque a sociedade já não aceita aquele tipo de lei. Por exemplo, isso não é uma questão de crime, mas serve como exemplo de leis que foram derrubadas. No Brasil, até pouco tempo atrás, não existia o direito de divórcio. É uma aberração legal. Não existia o direito de divórcio. No entanto, aí foi derrubado. não é porque é lei que é uma coisa que tem que ser defendida. Quando você fala apologia do crime, você, na verdade, está impedindo as pessoas de protestar contra as mazelas do regime político. Veja, por exemplo, essa questão do aborto que nós vamos discutir em mais detalhe hoje. se o Congresso transformar em homicídio de primeiro grau o aborto e você defender o aborto, não será a apologia do crime? Você pode propor que a lei seja revisada ou não? Você pode dizer que as mulheres têm o direito de realizar o aborto? Sim ou não? Por exemplo, na Argentina você pode fazer o aborto. Eu poderia dizer, se essa lei foi aprovada, que a mulher brasileira que não consiga fazer o aborto aqui tem que comprar uma passagem de ônibus e ir para Buenos Aires fazer o aborto lá e eu seria preso por apologia do crime? Porque na realidade eu estaria até mostrando o caminho das pedras, como é que ela poderia fazer o aborto. Então, a apologia do crime em si é uma legislação criminosa. tenta impedir as pessoas de falar aquilo que elas pensam sobre uma série de assuntos. Não poderia existir essa lei de apologia do crime. Não poderia existir. É uma lei absurda. E a direita defende essa lei. a única diferença entre a direita e a esquerda, a direita extrema-direita identitária e a direita e a esquerda identitária são os temas. Para o esquerdista tradicional, você falar, por exemplo, que a chamada mulher trans não pode entrar no banheiro de mulheres que é um homem, é um crime. ou deveria ser um crime, eu sei lá o que acontece na legislação, que você pode acabar sendo processado por discutir esse problema. Já para os direitistas, eles não querem que se discuta outras questões que incomodam a eles. Quer dizer, eles são farinha do mesmo saco, são a mesma coisa. A ideia de que a liberdade, de que essa gente defenda a liberdade de expressão é uma mentira, é uma mentira altamente prejudicial do ponto de vista político, é um elogio da extrema-direita fascista, que consegue hoje no Brasil, por exemplo, se apresentar como defensora da liberdade. Ela que é a defensora da liberdade, a extrema-direita fascista brasileira. eles são exatamente iguais. Só muda o tema da música, mas todos estão tocando música aí. Esse ponto aqui, eu acho que ele é um ponto muito importante, porque, primeiro, nós precisamos desmascarar o pseudo-libertarismo da extrema-direita. Tem que ser desmascarado. É uma farsa. Quem acredita nisso é um esquerdista pequeno-burguês. Acho que nem a direita, a extrema-direita, acredita nisso. você falar que o Bolsonaro, por exemplo, por falar em apologia do crime, que é um homem que defendeu publicamente, tem gravações na internet, a tortura. Tortura no Brasil é uma coisa legal? Não é legal. Não é legal. O que eu saiba é um crime especial. Nós não somos favoráveis a crimes especiais, mas esse é considerado um crime especial. É um crime, se não me engano, para o qual não tem prescrição e coisa e tal. Crime contra a humanidade. O Bolsonaro defendeu isso abertamente. Tem a gravação. Eu já vi essa gravação. Ele defendeu isso num programa aí de rádio, se não me engano. Então, os bolsonaristas não querem que o Bolsonaro vá parar na cadeia por esse crime. Porque isso aí é o crime, é a apologia do crime. Pela legislação brasileira, ele está fazendo apologia. Ele falou eu defendo a tortura. Então, são duas faces da mesma moeda. A esquerda identitária e a direita identitária. É preciso denunciar. Não podemos deixar que a farsa continue. Não podemos deixar que uma pessoa que defende a ditadura militar de 64, que foi um governo criminoso, por exemplo, a ditadura militar surgiu de um golpe de Estado. Derrubou o presidente eleito. Os militares tomaram conta do poder pela força. Isso daí é defesa da liberdade de quem? é necessário denunciar e é necessário esclarecer que, na verdade, não é nada disso. O único problema é que, por exemplo, um bolsonarista como o Nicolas Ferreira, ele quer falar livremente sobre os transexuais agora, ele não quer ouvir, por exemplo, ele não quer, na realidade, nem que uma pessoa vista a camisa do Hamas. O companheiro Ieri nosso está sendo processado. O PCO está sendo processado. Eu, por exemplo, estou sendo chamado a depor na Polícia Federal por... Agora, não sei direito se é apologia do terrorismo, se é racismo contra os... os judeus, não sei que coisa que é que inventaram, mas alguma coisa dessas inventaram. Mas, de qualquer maneira, eu não matei ninguém, não roubei ninguém, não atropelei ninguém na rua, não surrupiei o dinheiro de ninguém, a única coisa que eu fiz foi falar alguma coisa. Isso aí deu margem a toda uma... uma investigação. E, no Congresso Nacional, a esquerda identitária e a direita identitária, eles ficam trocando processos judiciais na tentativa de um calar o outro. A Damares, que seria uma das grandes defensoras da liberdade de expressão, está processando, se não me engano, a Erika Hilton, que falou que ela é dublê de pastora e deputado. Não sei exatamente... Aí nós temos que apelar também para a nossa ignorância. Não sei o que na cabeça da Damares significa dizer que a pessoa é dublê de uma coisa e de outra. E por que ela acha ofensivo isso? Já os psolistas abrem processo à torta direito por transfobia, homofobia, sei lá, um monte de fobia que eles dizem que combatem. Quer dizer, é a mesmíssima coisa. Entre uns e outros, se eles, no meio dessa guerra, de compadres, quem vai pagar a cara é o povo brasileiro, que não vai poder falar nada. Não vai poder falar aquilo que a esquerda acha que não deve falar e aquilo que a direita acha que não deve falar. E ainda tem os sionistas, que apesar de serem mancomunados com a extrema direita brasileira, tem o seu próprio processo político, seus próprios interesses políticos. Vai acabar que ninguém é capaz de falar coisa nenhuma. bom, um tema que está muito em evidência e que eu acho que é preciso mais uma vez fazer um esclarecimento mais geral, é o problema do aborto que surgiu com esse projeto de lei, que é assim, se você estuprar uma criança, você pega uma pena menor do que se a criança fizer um aborto em um determinado momento do tempo, que mostra que o pessoal, os congressistas, não batem em meio da cabeça. nessa altura do campeonato, se a gente fosse seguir o critério da esquerda brasileira e tudo mais, e da própria direita brasileira, a gente ia ter que pedir que o deputado, antes de tomar posse, fizesse um exame psicotécnico, porque a coisa lá é muito feia. se falar no exame de... como é que se diz? Para ver se a pessoa não é um analfabeto funcional. Isso daí abriu todo um debate. Uma denúncia contra o governo... A direita aproveitou a denúncia contra a questão para fazer a denúncia do governo Lula. de que o Lula é a favor. Eles elaboraram um projeto que é uma pegadinha. Eles colocaram que seria crime gravíssimo depois de 22 semanas. Isso daí no Brasil... O primeiro esclarecimento que a gente tem que fazer é o seguinte. No Brasil é tudo assim. A direita raramente ela ataca de frente. Ela come pela beirada. Já aconteceu aqui com muitas coisas. Primeiro introduziram o crime de onda para não sei o quê. Uma coisa lá provavelmente com aparência muito de onda. E depois foram estendendo esse crime de onda para várias outras coisas. porque a lógica da coisa é a seguinte. Uma vez que você estabeleceu a ideia do crime de onda é só aplicar isso para outras coisas porque a porteira já está aberta você já entrou. Eles falam assim não mas o problema é que o aborto não pode ser feito tão tarde assim e tal. Mas isso é hoje. amanhã aparece um deputado lá igualmente analfabeto igualmente ruim da cabeça e vai falar que não não é 22 semanas vamos baixar isso aí para 16 semanas e quando você abre o olho é crime assassinato em primeiro grau se você tomar uma pílula do dia seguinte. É assim que funciona a coisa. Todo mundo sabe disso. então não vamos discutir o problema do prazo. A questão que eles querem introduzir é a seguinte aborto é assassinato de crianças é isso que eles querem introduzir. Uma vez introduzido esse critério bom aí se é 22 semanas ou é duas semanas ou é dois dias ou não é nenhum dia nada já não tem problema nenhum. É isso que está em pauta aqui. Eles tentaram abrir essa porta essa porteira e logicamente vários setores protestaram fizeram muito bem protestar. Bom está colocado esse debate ele oferece aqui uma oportunidade política criada pela própria extrema direita que é o seguinte eles colocaram a questão em pauta o que nós temos que fazer colocar a coisa do ponto de vista democrático do ponto de vista da esquerda ou seja acabar com esse crime imaginário de aborto não deve ser crime o direito de aborto tem que ser garantido para as mulheres essa é a única resposta correta a esse acontecimento por que que é importante isso é importante pelo seguinte a direita ela progride não só no Brasil mas no mundo todo entre outras coisas não é a única coisa mas entre outras coisas através de uma luta ideológica a questão do aborto é uma questão importante para essa direita que apela para o sentimento para as ideias religiosas convicções religiosas de determinadas pessoas então eles fazem a campanha de que é crime de que não sei o que de que é horrível que pá 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 que o feto já é um ser vivo toda essa parafernália a esquerda em geral ou não ou não entra nessa luta ideológica principalmente quando é importante não entra mesmo né você vê que com tanto esforço aí pra garantir né a entrada de um homem no banheiro das mulheres o pessoal não é capaz de levantar a palavra de ordem de direito integral de aborto que é muito mais importante do que o cidadão entrar no banheiro de mulheres né a questão do aborto afeta 50% pelo menos 50% da população brasileira eu diria até que afeta indiretamente mais um tanto da população masculina então é um problema é um dos problemas da maior importância mas cadê o pessoal a reação até agora é uma reação digamos assim defensiva né porque a pessoa foi estuprada e tal mas não é a defesa do direito de abortar para as mulheres a direita acusa a esquerda de ser favorável ao direito de abortar em geral mas a esquerda não fala nada disso só fala do problema do estupro é uma posição recuada uma posição defensiva com essas posições recuadas está claro que eles vão perder essa luta toda eles só conseguem avançar em algumas questões né porque o imperialismo adotou essas questões como política sua por exemplo a questão dos transexuais que é uma bobagem não tem importância nenhuma para a maioria da população brasileira mas o imperialismo tem os seus próprios planos e usa essa questão então eles avançam aí porque o imperialismo nesse momento está a favor amanhã né para quem conhece o que é o imperialismo eles dão uma guinada política largam tudo isso daí e pronto acabou não é a esquerda que coloca esse problema aí como um problema central a esquerda é só um porta-voz um instrumento do imperialismo né como a gente viu por exemplo na questão da mulher negra no STF essas bobagens né é um pessoal que está contratado né essa esquerda longueira identitária é um pessoal que está contratado para fazer a divulgação da política do imperialismo que é toda sobre bobagens né o fato da mulher negra entrar no STF não muda a situação da mulher negra em nada né é uma coisa que só interessaria aí para um sei lá um por cento das mulheres negras no Brasil assim como o problema dos transexuais mas o problema do aborto não é assim o problema do aborto é um problema social enorme afeta né milhões de pessoas o índice de abortos clandestinos que são praticados no Brasil é altíssimo então nós temos aqui uma lei que é altamente repressiva e que afeta a vida de milhões de pessoas e isso tem que ser discutido e o correto seria a esquerda como é que se diz dobrar a aposta ah vocês querem transformar o aborto depois de não sei quanto tempo em crime assassinato de primeiro grau nós vamos favorar a liberar totalmente o aborto né isso é um problema muito sério nós estamos vendo isso daí também na questão da palestina a questão da palestina é assim o PCO defende a resistência armada palestina é uma coisa de senso comum quem não defende a resistência armada na palestina vai praticamente não dá pra dizer que ele defende o povo palestino ele acha que é um exagero o que está acontecendo lá agora de matar 40 mil pessoas só isso não defende a luta pela libertação da palestina porque a luta pela libertação da palestina como todas as lutas de libertação que ocorreram no mundo até hoje contra regimes extremamente brutais é uma luta que tem que ser travada de armas na mão o pessoal também não não vai outra coisa não é só o problema da resistência armada palestina é o problema do sionismo a maior parte da esquerda deixou a extrema direita livre na questão do sionismo não há ataques não há uma campanha da esquerda não há uma luta da esquerda contra o sionismo então quer dizer a extrema direita vai avançando amanhã acontece no Brasil que está esboçando na França aí o pessoal vai aí vem aqueles filósofos de boteco né nossa mas o que será que aconteceu para o povo apoiar uma coisa tão ruim como essa e tal o que aconteceu é que isso aí não foi combatido como deveria ser combatido o pessoal ficou intimidado pela extrema direita e não levou adiante a luta quando eles arrumaram encrenca com a extrema direita foi com coisas absolutamente estapafúrdias como por exemplo a questão dos transexuais o que ao invés de diminuir a força da direita aumentou a força da direita porque logicamente né a colocação desse setor era uma colocação absurda aberrante então quer dizer não adianta chorar amanhã né nós temos que identificar o problema hoje o PT o governo Lula cometeu o erro gravíssimo de falar que o que aconteceu no dia 7 de outubro foi um atentado terrorista a partir daí né até pela própria lei brasileira terrorismo e papapá você deixou os palestinos no sereno e deu as armas para a extrema direita e a extrema direita aproveita isso extrema direita é escatológica né tá cheio de gente de extrema direita que até hoje fala dos 40 bebês decapitados e tal essa coisa toda que já foi desmentida um milhão de vezes eles vão fazendo a campanha eles estão fazendo a campanha eu por exemplo não frequento essas igrejas evangélicas sionistas o que eles estão falando para o pessoal lá o número de bebês decapitados deve ter chegado a mais de 100 né e ninguém fala nada contra a esquerda fala naquele circulozinho de 11 pessoas né de vez em quando eles falam alguma coisa e tal mas por exemplo rejeitar a versão escatológica dos 40 bebês do atentado terrorista ninguém fala nada eles pegam pelo lado como é que se disse é a linha de menor esforço como é muito mais fácil você chegar para a pessoa e falar olha mataram 15 mil crianças então eles ficam repetindo simplesmente isso mas é uma política sem desenvolvimento é uma política sem perspectiva aí o outro fala é mas é o Hamas que é culpado sei lá vira uma bagunça né como é no caso do aborto também né então quer dizer o pessoal não enfrenta ideologicamente a extrema direita nas questões importantes aí né eles vêm falar que o pessoal é bolsonarista porque o pessoal não quer ficar discutindo abobrinha com a extrema direita mas nas questões essenciais né o pessoal enfrenta a extrema direita e eles não enfrentam a extrema direita vamos dizer mais uma vez isso essa política deles vai terminar mal você não acredita no que nós estamos falando acompanhe as eleições francesas eu vou falar da França na sequência que é um assunto muito importante bom qual que é a nossa posição mais geral sobre a questão do aborto nossa posição sobre a questão do aborto é rejeitar as alegações fantasiosas da extrema direita né por exemplo a defesa da vida como se fosse uma coisa mística nós não não adotamos esse ponto de vista isso daí é para as pessoas que acreditam que os seres humanos têm uma alma né então por exemplo segundo uma teoria pseudo-científica muito fuleira dos religiosos seria assim não sei como eles descobriram isso né mas seria o seguinte no momento da fecundação do óvulo feminino Deus põe uma alminha dentro daquele óvulo então você não pode fecundou já tem alma não pode isso né é uma bobagem e é uma bobagem que não pode ser provada alguém pegou esse óvulo descobriu lá tal alma dentro do óvulo não nunca ninguém viu não existe esse tipo de coisa se a gente for discutir filosoficamente cientificamente o problema da vida nós temos que dizer o seguinte a vida né os seres vivos eles são um fluxo contínuo né é um processo contínuo por exemplo o espermatozoide tá vivo se ele não tá vivo como é que ele se mexe como é que ele vai procurar o o tão cobiçado óvulo e o óvulo também tá vivo não tem esse negócio de onde a vida começa ela é um fluxo contínuo ela existe tem nada disso isso é tudo uma fantasia sem nenhuma base na realidade né então é nós não podemos aceitar uma fantasia como base pra uma legislação lógico é uma fantasia do ponto de vista é social os problemas tem que ser vistos de acordo com as necessidades sociais pegar um caso aqui que pra muita gente vai parecer muito fora do comum mas que é importante pra mostrar isso várias tribos indígenas brasileiras praticavam o infanticídio né ou os padres que chegaram aqui viram isso ficaram horrorizados lógico porque não faz parte da cultura não fazia parte da cultura deles o infanticídio né e atribuíam isso a uma um estado de selvageria dos índios né tudo bem os índios estavam num estado de selvageria mas não era por isso que eles praticavam o infanticídio o infanticídio era uma necessidade social a sociedade não tinha condições de manter né todas as crianças que nasciam eles também não deviam conhecer né métodos logicamente contraceptivos talvez alguma alguma coisa eles soubessem disso e de aborto também devia ser raro então o infanticídio aparecia como a solução natural nós temos que condenar todas as civilizações que são muitas a civilização humana praticou o infanticídio em numa escala muito grande nós temos que condenar todo mundo não é um problema social na maioria dos lugares principalmente onde o clima era diverso e tudo mais e a situação social era ruim eles não podiam dar conta nem de um excesso de crianças e nem dos velhos então eles praticavam também né a morte dos idosos eles não davam conta sociedade não comportava você vai condenar eles era um recurso para garantir a sobrevivência do conjunto é um recurso bonito não não é bonito para nós particularmente que vivemos numa sociedade com muito mais recursos né é absurdo mas é absurdo porque nós atingimos um determinado nível de desenvolvimento social e econômico não é absurdo porque seja imoral para a maioria das comunidades que praticavam a morte das crianças recém dos nascituros e dos idosos era uma necessidade de sobrevivência não tem esse negócio de que é a vida é uma coisa assim não é assim tem que logicamente que nós defendemos o respeito à vida humana mas nós sabemos que isso é uma coisa relativa determinadas religiões por exemplo o catolicismo condenam inclusive o suicídio o pessoal não teria o direito de tirar a vida de ninguém nem de si mesmo que a vida seria dada por Deus ele não é proprietário da própria vida bom minha opinião faz o menor sentido isso isso significa que nós temos que afrontar afrontar as crenças diversas das diversas religiões não eu acho que a pessoa tem o direito de acreditar no que ela quiser diferentemente da extrema direita identitária e da esquerda identitária porque o pessoal parece que eles elaboraram uma teoria não sei de onde eles tiraram e que mundo que eles vivem que você só pode acreditar em coisas boas e razoáveis não o ser humano tem o direito de acreditar em bobagens a pessoa acredita que a mãe de Jesus Cristo era virgem tudo bem eu não acredito mas ele acredita a pessoa acredita eu por exemplo fui educado numa escola católica me explicaram que Deus era 3 e 1 ao mesmo tempo na minha matemática isso aí não faz sentido 3 é 3 e 1 é 1 3 em 1 só se for um combo por exemplo sanduíche batata frita e coca cola fora disso aí não existe agora os católicos acreditam tudo bem não sou favorável a hostilizar ninguém por acreditar nisso eles têm todo o direito de acreditar a pessoa quer acreditar que o feto é uma pessoa eu acho uma besteira mas acredite se quer acreditar nisso acredite em qualquer coisa né nós temos que defender não apenas as religiões estabelecidas mas as religiões malucas também mais malucas porque de um modo geral a religião é uma coisa irracional é um problema de fé porque tem gente que pensa assim ah o catolicismo tudo bem mas a seita dos adoradores da borboleta dourada esses caras são malucos não por que eles acreditam no que eles acreditam só porque não está estabelecido não foi sancionado por um longo período qual que é a diferença de você acreditar na borboleta dourada e você acreditar que Deus né por um problema de desgosto com a falta de moralidade dos seres humanos destruiu duas cidades em 3 mil anos eu tenho dificuldade de acreditar que se Deus existisse ele destruísse só duas cidades é um conto de fadas agora cada um tem direito de acreditar eu vi por exemplo muita gente fazendo campanha fizeram uma época fizeram uma campanha falando que o PCO era uma uma seita o que eles queriam dizer é que o PCO é igual essa essa ideia que tem nos Estados Unidos que eles chamam de cult que poderia ser traduzido como culto mas não é bem apropriada essa tradução então eles tentaram mostrar que o PCO era uma coisa muito maligna porque era um culto desses só que o culto é o seguinte esses tais cultos nos Estados Unidos principalmente são centenas de milhares o pessoal se junta lá pega um pedaço da filosofia do Buda um pedaço da filosofia da Índia e alguma coisa de Jesus Cristo junta tudo lá e cria uma igreja por que a gente seria contra isso assim politicamente cada um ou a pessoa tem que acreditar apenas nas religiões que são amplamente estabelecidas não ele pode criar a sua própria religião os mormons por exemplo dizem que o o fundador da igreja seria um profeta né chamado John Smith não Joseph Smith fica até um pouco engraçado o profeta ter esse nome mas enfim na época o profeta na época Isaías e outros o pessoal também era um nome fuleiro igual a esse aí ele fala que apareceu um anjo e o anjo entregou pra ele um novo testamento além dos dos evangelhos que estão na bíblia tradicional e que esse anjo apareceu pra ele nos Estados Unidos e revelou pra ele onde é que estava esse livro do evangelho que já é uma história estranha porque que o livro do evangelho estava vazio nos Estados Unidos mas enfim aí ele pegou copiou tudo isso daí o anjo obrigou ele a copiar tudo e aí ele destruiu o livro porque o anjo queria que ele destruísse o livro e só apresentasse pro pessoal aquilo que ele tinha copiado você quer acreditar nessa história muito bem eu não consigo acreditar nisso mas cada um cada um nós vamos perseguir a pessoa porque acredita nisso não eu acho que a gente deve respeitar as crenças das pessoas quaisquer que elas sejam em geral logicamente a pessoa não pode criar uma organização para assassinar pessoas em nome da religião isso aí entra aí um outro programa um outro problema mas acreditar acredita no que quiser na questão do aborto tudo bem eu vi várias pessoas falando disso uns falam horrorizados que o aborto de seis meses sete meses é o assassinato de uma criança e tal é a sua opinião é a sua opinião sua opinião tem base religiosa muito que bem eu não vou aqui entrar numa polêmica com a crença religiosa de ninguém só que tem um detalhe um grupo religioso não pode querer que o conjunto da população de um país viva de acordo com as suas ideias isso seria possível numa época em que todo mundo era de uma determinada religião mas no Brasil de hoje não faz o menor sentido no Brasil de hoje você tem candomblé umbanda igreja católica romana igreja católica brasileira e não vamos nem entrar nas seitas evangélicas que deve ser 14 mil pelo menos quando eu vou para o centro da cidade eu passo numa rua e tem duas igrejas uma do lado da outra então uma chama a igreja não sei das quantas e a outra chama a igreja não sei das quantas original quer dizer era a mesma igreja eles se desentenderam lá não sei por que criaram duas igrejas tudo bem muito bem legal duas igrejas você prefere a original ou você prefere a Brahma problema seu eu não tenho nada com isso agora a igreja não sei das quantas original se ela acreditar tá certo que todo mundo tem que se suicidar daqui a dois anos não pode ser lei isso eu até acho que eles tem o direito de cometer suicídio contrário do que diz a lei brasileira que é uma lei também religiosa faz o que você quiser você acha que a pessoa não tem que abortar tudo bem diga isso na sua igreja escreva panfletos e folhetos escreva um livro faça um filme convença as pessoas de que elas não devem abortar né de preferência com base nas suas convicções religiosas não apresentar esse negócio pseudo científico se as pessoas acreditarem muito bem você acha isso ensine seus filhos suas filhas não faça você mesmo aquilo que você acha que não deve ser feito agora eu por exemplo não acredito em nada disso e eu não quero que haja uma lei que me obrigue a acreditar numa coisa que eu não acredito o problema do aborto é esse as pessoas que não acreditam são obrigadas a acreditar quer dizer você não é obrigado a acreditar mas se você não cumprir você vai preso querem que se transforme em assassinato doloso por quê? porque o cidadão da igreja A, B ou C acha que é assassinato? não não tem que ter isso aí inclusive a gente deve acrescentar o seguinte essa ideia anti-aborto ela é recente não é? você pode procurar em tudo quanto é lugar vai ver se quatro mil anos atrás Deus desceu do morro e falou não abortem não tem nada disso isso não é uma coisa nem da dos textos sagrados é uma coisa dos padres os padres é que inventaram isso inventaram isso muito tarde então por que que a gente tem que ficar aqui né ao sabor de crenças absurdas absurdas nas quais você não acredita eu vejo o pessoal falando de maneira indignada não é um assassinato de criança pra você pra mim não aqui o que nós temos que ver é como faziam as tribos antigas a necessidade social porque aqui acontece uma monstruosidade social as meninas ou as mulheres adultas né engravidam que é uma coisa que acontece mesmo que você seja uma pessoa cuidadosa e e tenha uso de contracepcionais tal acontece 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 muitas vezes acontece apesar de você estar usando medidas de contracepção daí eu conheço casos que são assim a pessoa usava o deal e engravidou não era esquema é verdade é real o negócio pode acontecer e aí como é que fica essa mulher se ela não tem condições de cuidar do filho se ela não tem marido aí um outro religioso vai chegar e falar assim mas se ela não tem marido ela não deveria ter relações sexuais tudo bem é a sua opinião se você não tem marido não tem relações sexuais mas não se meta na vida do outro e se ela quer ter relações sexuais sem ter marido então a pessoa pode ter a vida dela completamente arruinada já que já é uma porcaria pode ter uma vida completamente arruinada e não só dela dos filhos também aí o filho vai ser aviãozinho da droga para o tráfico no morro do Rio de Janeiro e aí o mesmo cidadão falou que você não pode tirar a vida vai querer que a polícia vá lá e mate ele se no Brasil são milhões de abortos o aborto tem que ser legalizado é uma necessidade social o que pensam os religiosos não tem a menor importância o que a legislação tem que ver é necessidade social se uma religião achar que é melhor morrer de fome do que comer pode achar mas a lei e o Estado tem que garantir a comida para o cidadão que está passando fome se uma religião acredita que você não pode utilizar determinado tipo de medicamento tudo bem mas esse medicamento tem que estar disponível para a população em geral a religião nesse sentido não pode ser uma coisa pública tem que ser uma coisa privada nesse sentido do ponto de vista da discussão filosófica é pública a pessoa faz o que quer na sua casa na sua igreja com a sua comunidade com a sua família mas querer que o Brasil inteiro 200 milhões de pessoas sigam uma orientação de uma determinada religião não faz sentido isso é assim que a gente tem que pensar daí ele fala assim mas e a criança de 7 meses não tem importância o ser humano é um processo complexo quantas quantas pessoas de 7 meses não abortaram acontece frequentemente principalmente se a pessoa tiver más condições de tratamento de saúde quantas crianças que nasceram não morreram por doença por fome e por outras coisas é o processo social não há nada de religioso nisso é a vida bom aí alguém pode chegar e falar o seguinte que esse tipo de recurso ele é bárbaro não vou discordar é um recurso bárbaro assim como também né do ponto de vista da nossa compreensão do mundo o infanticídio é bárbaro mas bárbaro ou não é uma realidade porque a sociedade é bárbara nós vivemos na barbárie nós não vivemos numa sociedade realmente civilizada porque se a sociedade não fosse bárbara ela teria que garantir a toda mulher que ficasse grávida não apenas todas as condições de ter as crianças como de sustentar as crianças depois como boas condições para que a mãe tivesse uma vida independente mesmo tendo filhos mas a sociedade não garante nada disso daí nada então quer dizer se você vive na barbárie você é obrigado em determinadas situações a recorrer a determinados métodos bárbaros nós como marxistas nós não achamos que o problema do aborto é a principal questão no que diz respeito à maternidade muito pelo contrário a nossa posição é em favor da maternidade a nossa a nossa posição é criar todas as condições possíveis para que as mulheres que quiserem ter filhos tenham filhos isso por exemplo diminuiria o número de abortos agora você exigir de uma mulher que não tenha onde se segurar que ela aguente o filho até que ele cresça e possa ser assassinado pela polícia numa favela você que é o criminoso não é a mulher que vai abortar que é criminosa você que é o criminoso nós temos um milhão de pessoas no Brasil que estão na na prisão por que que essas pessoas estão na prisão porque a família deles tinha dinheiro eles estudaram em escola particular não eles estão na prisão porque a maioria deles são pessoas pobres são pessoas que levam uma vida que a maioria das pessoas que está assistindo esse programa aqui não aguentaria viver um dia só são pessoas com problemas mentais quer dizer é o setor mais desafortunado da sociedade capitalista que está na prisão então não me venha dizer que nós precisamos defender a vida das crianças porque a pessoa não defende a vida de ninguém nós temos 56 milhões de pessoas no Bolsa Família quer dizer vivendo de caridade pública isso é uma sociedade monstruosa o que nós temos que fazer é lutar para que as pessoas tenham melhores condições para ter filhos eu por exemplo acho que o ideal seria ter filhos eu por exemplo se eu não fosse militante que é uma coisa meio difícil de pensar eu tenho três filhos possivelmente se eu tivesse condições teria seis sete quanto mais melhor a minha posição mas não é possível porque a sociedade não dá condições se você fazer isso os filhos inclusive são uma força dentro de uma família a gente vê que tem famílias que tem muitos filhos elas se fortalecem com esses filhos se tem um filho só família é varrida do mapa pelas condições favoráveis então eu acho que esse debate ele tem que ser feito a esquerda deveria fazer esse debate não tem que ir na onda de pessoas que querem impor as suas convicções aos outros não tem que abaixar a cabeça com um papinho furado de que ah isso aí é assassinato e tal isso aí simplesmente não é sério a gente sai aqui no centro da cidade de São Paulo a cidade mais rica da América Latina tá cheio de gente morando na rua tem que cuidar dessas pessoas aqui eles querem proteger a pessoa que não nasceu ainda vamos proteger os que já nasceram que ninguém tá protegendo aí você vai discutir com o pessoal eles são favoráveis a cortar o Bolsa Família quem que não lembra da campanha que os bolsonaristas e a direita tradicional fazia de que o pessoal do Bolsa Família é tudo gente comprada que não trabalha vagabundo e tal não é isso? eles são favoráveis a colocar esses 56 milhões na rua da amargura junto com o resto aí vem com essa conversa de que precisa proteger o feto isso é um papo furado aí lógico aí o cidadão vai lá faz uma encenação e tal mostra o feto que parece uma criança e tal isso é uma comédia que eles fazem não é real a questão do estupro então vai muito além do normal a gente tem que pensar na pessoa que foi vítima de uma violência desse tamanho coisa que agora ela é obrigada a ter o filho da pessoa que foi realizou uma violência gigantesca dessa contra ela o que é isso? ninguém é obrigado a passar por isso na realidade toda essa essa oposição ao aborto revela o caráter desumano do pessoal porque isso daí não é humano você ficar lá na defesa do feto não é uma coisa humana porque o feto não é um ser humano de fato ele pode vir a ser um ser humano pode também não vir a ser isso eles ficam na defesa encarniçada do feto mas o ser humano que está pensando que existe que está sofrendo eles não ligam a mínima e o exemplo máximo disso é que eles falam eles falam de assassinato de criança mas eles defendem o assassinato brutal de crianças que já nasceram que tem 10, 9, 11 12 anos de idade na palestina em nome do direito de autodefesa da máquina monstruosa de morte do sionismo quer dizer eles não ligam nada para a vida de ninguém isso é tudo papo furado isso tem que ser rejeitado totalmente o PCO como partido revolucionário tem que rejeitar na base do 100% não tem que compactuar com essas coisas e a esquerda erra de não partir para cima e rejeitar 100% no Brasil teria que ter uma lei que garante o direito de aborto para as mulheres ponto final e as mulheres que necessitarem tem que fazer o aborto nas instalações de saúde do Estado gratuitamente bom o nosso tema em torno da direita é grande né nós temos aí o a eleição na França uma coisa que me surpreende um pouco é o seguinte quando aconteceu a eleição na França alguns setores de esquerda discutiram o problema um ou dois dias e depois esqueceram mas a coisa está em movimento e qual é realmente a situação na França situação na França se a gente lê os jornais franceses que é aconselhável hoje em dia todo mundo consegue ler um jornal francês você dá lá o tradutor automático do Google e você lê o jornal francês então vale a pena né ler o jornal francês os jornais eles dão conta de que existe uma verdadeira onda a favor do partido de extrema direita que eles estão ocupando o terreno em vários lugares onde eles teram minoria o problema o sistema central aqui não é nem tanto qual vai ser o resultado da eleição que é uma coisa primeiro nós temos que entender o seguinte essa eleição a reeleição ela não é a eleição decisiva a eleição decisiva é para presidente da república no sistema político francês o presidente da república tem mais poder do que o primeiro ministro tanto que todo mundo ouve falar do Macron mas ninguém ouve falar do primeiro ministro francês a política estrangeira por exemplo política externa fica na mão do presidente da república né segundo para você governar a França você não basta ganhar a eleição você precisa ter maioria parlamentar as pesquisas até agora elas dão a entender que a extrema esquerda a extrema direita perdão teria 40% do voto com 40% do voto dificilmente eles vão governar a França é porque eles têm dificuldade de fazer aliança tudo bem tem um racha no partido da direita tradicional que é o republicano mas não dá para saber né se esse partido vai ter é se esse partido vai ter condições de ter uma maioria a princípio pareceria que não então então quer dizer o problema central na França não é o problema de que a extrema direita vai governar o país o problema chave que precisa ser discutido é justamente o crescimento da extrema direita que mesmo que a extrema direita não forme governo ela vai continuar crescendo ela está tomando conta do país ela já está perto de ter conquistado metade da população francesa esse que é o debate que teria que ser feito com bastante profundidade por quê porque o que o que está acontecendo na França o processo político francês em grandes linhas em grandes linhas é parecido com o processo político em todos os países do mundo quase principalmente os países como o Brasil os países da América do Sul que tem um sistema político e de classes parecido com os europeus e os norte-americanos a extrema direita ela vai se transformando numa força avassaladora e o que está acontecendo na França é uma tendência geral no Brasil até a grande imprensa brasileira já falou que se o Lula fracassar volta o bolsonarismo o bolsonarismo eleitoralmente é mais forte do que a extrema direita francesa é que o bolsonarismo não é uma força tão coesa e tão coerente como a extrema direita francesa a extrema direita francesa é muito mais organizada é muito mais sólida do que o bolsonarismo que é uma força relativamente incongruente contraditória frágil mas fora essas diferenças o processo político é o mesmo o que está acontecendo é o seguinte nós temos que discutir o processo de fundo o processo de fundo é uma falência da política do imperialismo de modo geral aí entram diversos ingredientes de um lado nós temos o problema econômico que acaba ficando no segundo plano mas que é o problema fundamental o imperialismo não dá conta da situação econômica ele não tem né uma política para tirar aí os países do atoleiro econômico isso aí está mais do que claro não há nenhum nenhum tipo de tendência de crescimento nem nada e essa situação econômica ela gera aí um ônus para a maioria da população extraordinário o pessoal no Brasil por exemplo o pessoal fala assim não a economia brasileira está crescendo vai crescer 3% tudo bem se crescer 3% esse pessoal do Bolsa Família nunca vai sair do Bolsa Família nesse sentido isso é uma estagnação econômica é o que nós estamos enfrentando aqui o Brasil para tirar o pé da lama precisaria crescer na casa dos 10% de maneira continuada durante muitos anos e mesmo assim teria que ver se isso deve ser o suficiente para tirar o pé da lama a princípio não na França por exemplo os jornais não contam da situação da classe média ameaçada de proletarização às vezes até de uma proletarização disfarçada o cidadão abre uma pequena empresa ele na verdade está se proletarizando mas parece que ele tem ele está indo ele está progredindo mas não é verdade é mentira a política neoliberal é uma política de vampirismo nós vimos aí o debate sobre o problema no Brasil da taxa de juros a taxa de juros brasileira ela regula o pagamento de juros do estado nacional dos estados e dos municípios da dívida pública o Brasil o governo só o governo federal brasileiro paga um trilhão de reais de juros por ano um trilhão é gigantesco a dívida o pessoal nem se anima a falar em pagar meio que o acordo é assim vamos manter essa dívida aí e você vai pagando os juros que é 60% do orçamento federal uma maravilha e os os democratas a democracia como o pessoal fala que se opõe à extrema direita o que eles querem é isso que você viva aí na miséria para pagar os juros para os bancos quer dizer um sistema econômico onde todo mundo vive mal alguns vivem muito mal e alguns vivem de maneira que é quase impossível de viver para sustentar os bancos lucros extraordinários dos bancos então é lógico que isso daí tem que dar errado e é o que está acontecendo na França o que está dando errado é esse tipo de coisa a extrema direita por exemplo eles têm um programa econômico que é um programa econômico por incrível que pareça de defesa da economia popular contra o neoliberalismo daí não ser tão estranho que eles estejam indo de vento em polpa o Estadão olha e fala assim tem o Macron que está matando todo mundo de fome tem a Le Pen e está prometendo aqui mudar totalmente essa situação quem que você vai votar ah vou votar no Macron porque ele defende os transexuais não vai acontecer a esquerda ela foi pega ela foi capturada pela política do neoliberalismo pela política do imperialismo através dessa questão da política identitária suposta defesa do negro das mulheres do transexual do homossexual disso daquilo daquele outro eles não defendem nada de ninguém nesse sentido parece que eles defendem mas de fato não defendem mas o que eles realmente defendem são esses governos que estão indo à falência os governos imperialistas daí a tentativa da esquerda de procurar mostrar que a situação aqui seria democracia de um lado fascismo do outro essa também é a política desses governos eu sou a democracia o outro é o fascismo só que a democracia está acabando com a vida de todo mundo se alguém tem a ilusão de que a extrema direita sei lá vai perder a eleição ou qualquer coisa e vai acabar pode tirar o cavalinho da chuva vai alterar em nada mais cedo ou mais tarde o impulso da extrema direita vai ser vitorioso isso vai ser assim na França nos Estados Unidos no Brasil em todos os lugares como a gente está vendo na Argentina nesse momento esse é o problema que teria que ser discutido com bastante cuidado a política do PT do PT e do PSOL no caso PT, PSOL e PCdoB que são os três partidos maiores da esquerda nacional é a política de vamos fazer uma frente com o Macron essa política não vai ter outro resultado que não seja uma derrota total a tal ponto de que hoje na França a esquerda nem tem condições de fazer frente com o Macron é um problema tal repúdio da população ao Macron mas a esquerda francesa ela insiste em procurar uma aliança com esse setor da burguesia então por exemplo a esquerda francesa que no último ano desde a eleição ano e pouco desde a eleição presidencial ela radicalizou muito o discurso dela ela está propondo fazer uma frente que ela deu o nome de frente popular lembrando a histórica frente popular de 1936 que também foi um desastre importante lembrar ela é apresentada aí numa certa mitologia política francesa como uma grande vitória mas não é bem assim ela foi um desastre eles pegaram esse nome e querem mostrar que eles vão enfrentar o fascismo com a frente popular porque a frente popular de 1936 foi uma reação do movimento operário ao fascismo só que a frente popular é uma frente com o partido socialista e o partido socialista ele está tão comprometido com a situação quanto o Macron na verdade o Macron surgiu porque o partido dos republicanos e o partido socialista entraram numa crise total e aí eles tiveram que improvisar um outro partido para representar esse bloco político que é o chamado centro político ou seja é a política do imperialismo o Macron ele surgiu do nada ele ganhou a eleição apoiado por setores do partido socialista e dos republicanos mas foi uma manobra política foi uma improvisação agora a improvisação afundou aí a esquerda fala vamos com o partido socialista que já faliu lá atrás então é mais ou menos óbvio que inclusive no curtíssimo prazo essa política é uma política suicida só que a esquerda não consegue escapar esse essa ideia de democracia versus fascismo é uma ideia que não tem sustentação na realidade a democracia é o negócio que faliu então se você fala democracia contra o fascismo você está se apoiando na falência política generalizada quer dizer ou você apresenta uma alternativa né que não tenha nada a ver com a burguesia imperialista e essas taras que eles têm aí a política identitária e tudo mais ou a esquerda vai afundar totalmente no momento a esquerda teria 26% de intenção de voto que é bem menos que a extrema direita mas é mais do que o Macron que tem só 16% mas esse caminho que eles estão escolhendo é o caminho da desmoralização vamos supor a frente popular vai ter que escolher o candidato a primeiro-ministro o Partido Socialista já apresentou vários candidatos eles vão apoiar o candidato da esquerda mesmo que seria o Melanchon da França em submissa em último caso talvez eles apoiem mas em geral não é a política dele essa política dele seria que o Melanchon apoiasse o candidato do Partido Socialista isso é uma coisa que só pode ter um resultado catastrófico seria a anulação final da esquerda em nome da defesa da democracia uma coisa que a gente precisa ter bem presente é o seguinte em vários países da Europa estão aparecendo sinais de que se organiza uma esquerda que não tem nada a ver com essa o bloco imperialista nós nós mencionamos aqui que houve uma eleição extraordinária na Inglaterra e ganhou um candidato contra a política do Partido Trabalhista e o Conservador lógico que foi o candidato que defendeu a Palestina porque o Partido Trabalhista Britânico é ferozmente sionista assim como o Partido Socialista francês na eleição inglesa que está para acontecer também estão despontando candidaturas independentes do Partido Trabalhista que são candidaturas mais à esquerda do que esse partido o próprio Corbyn vai concorrer e dizem aí as pesquisas que ele ganharia eleição no distrito dele pode ser que vários candidatos sejam assim e por outro lado a extrema direita inglesa que todo mundo achou que tinha acabado definitivamente ressurgiu e aparece nas pesquisas ganhando do Partido Conservador Britânico Na Alemanha criou-se um partido que rompeu com o Partido da Esquerda que era uma espécie de pessoal alemão chamado Die Linke à esquerda eles romperam porque eles não concordam com a política identitária que é a política do imperialismo eles têm um programa de defesa dos trabalhadores eles são anti-identitários e eles tiveram um bom desempenho na eleição nessa eleição que aconteceu agora nessa eleição que aconteceu aqui a AFD que é o Partido de Extrema Direito ficou em segundo lugar varreu o mapa eleitoral na antiga Alemanha Oriental onde a situação econômica é muito ruim quer dizer é o capitalismo ou você tem uma política de luta contra o capitalismo os capitalistas o imperialismo ou você vai afundar junto essa é a conclusão que nós temos que tirar e essa conclusão ela deve ser tirada para o Brasil onde a esquerda continua na política de aliança com um setor que no Brasil já faliu há muito tempo que é o PSDB PMDB e tal a extrema direita bolsonarista engoliu esse setor já faz muito tempo o que sobrou os farrapos e migalhas e ruínas desse bloco político se infiltraram no governo do PT Alckmin essa turma do PSDB que está no PSB Simone Tebet etc e os identitários lógico é o momento de repensar isso daí até porque a política no Brasil também não está dando certo o PT fez aliança com esses setores esses setores eles obstaculizam toda a política de esquerda do PT Petrobras tiveram que substituir o cidadão porque ele queria dar o dinheiro para os acionistas todo o dinheiro para os acionistas aí o Lula teve que substituir Marina Silva não quer que a Petrobras explore o petróleo no Brasil quer dizer é um setor a Simone Tebet lá junto com a Dade leva adiante uma política neoliberal que está transformando o governo Lula num governo impopular apesar de que eles não não reconhecem esse fato de que o governo está perdendo popularidade acentuadamente quer dizer a solução aqui seria com o peco esse setor é preciso ter uma fisionomia independente da burguesia do que o pessoal chama de Faria Lima até porque a Faria Lima já está apoiando os candidatos contra o PT vários em vários lugares em São Paulo eles apoiam o Boulos mas o Boulos também é um pseudo candidato do PT o PT vai descobrir isso mais para frente eu não sei direito o que eles pensam mas é isso quer dizer seria preciso romper primeiro com a política neoliberal e segundo romper com os próprios setores da direita que estão dentro do governo e que não contribuem absolutamente nada o governo logo no começo apresentou como deficiências política fundamental o fato de que não tem maioria ia no Congresso Nacional então ele fez um monte de aliança continua a mesma coisa eu vi o Lula falar hoje eu vi no 247 que todas as coisas que interessavam o governo foram aprovadas no Congresso isso não é fato o que o governo conseguiu aprovar foram as propostas que eram endossadas pelos grandes capitalistas fora isso daí ele não conseguiu nada ele nem ele a situação é tão ruim que ele nem apresenta porque ele sabe que vai perder a votação nós temos falado sistematicamente que a solução é a mobilização popular o problema é que o PT não acredita nisso mas vejam bem o que aconteceu essa semana os doidinhos do Congresso Nacional queriam aprovar querem aprovar o projeto do PL do homicídio qualificado para mulheres estupradas aí começou uma gritaria que é pequena mas começou um movimento em grande medida esse movimento é meio que espontâneo tudo bem tem gente do PT do PSOL de tudo quanto é lugar aí nesse movimento o movimento que começou já colocou pressão no Congresso Nacional apesar de não ser nenhum grande movimento e de ser inclusive defensivo por exemplo criança não é mãe estuprador não é pai então quer dizer não defende o aborto é super defensivo mas é a demonstração de que é possível governar exercendo pressão sobre o Congresso já na questão dos juros o governo foi derrotado até os as pessoas indicadas pelo governo Lula votar a favor da manutenção da taxa de juros isso é uma política sem futuro eu inclusive eu me pergunto se o governo se o Lula não vai indicar uma pessoa com esse negócio de botar uma pessoa que seja palatável para o outro lado é a política Haddad do Lula o Lula vem levando essa política há muito tempo numa reunião que teve ele declarou a burguesia de São Paulo eles não querem nada indiquei o Haddad que é a pessoa mais PSDB que tem dentro do PT e eles rejeitaram o Haddad quer dizer a política Haddad você pega o cara mais próximo do outro lado e coloca lá Jean Paul Prats fracassou totalmente essa política não vai dar resultado nenhum ele está fazendo essa política na economia e isso daí está fazendo com que o governo Lula perca muito apoio daí eles falam não, mas se o PIB melhorou não sei o que bom, mas isso aí é isso daí é bom isso aí é alegria de economista o povo não vai se chegar para o cidadão que todo dia que ele vai no mercado ali perto de casa os preços estão nas alturas e falar que a inflação baixou ele vai levar a sério isso ele deve pensar assim, bom, não sei os economistas estão falando vai ver que baixou alguma coisa que eu não sei mas na verdade o sufoco é generalizado desemprego você falou criou-se não sei quanto emprego é um milhão de empregos mas eu vi gente também muito otimista porque o pessoal do PT é muito otimista falando que 60% da população ativa brasileira está empregada de jeito nenhum pode ser que no IBGE isso seja uma realidade mas nas ruas de São Paulo Belo Horizonte Rio de Janeiro não quer dizer é preciso se o governo Lula quer sobreviver aí diante da da situação é preciso urgentemente uma mudança de política as estatísticas eleitorais também algumas estatísticas eleitorais mostram assim que o Paz está ganhando de lavada no Rio de Janeiro o Boulos ganha aqui em São Paulo e tal mas será que vai acontecer isso porque eu me lembro que na última eleição para governador em Minas Gerais não sei quem ia ganhar lá e apareceu um maluco chamado Witzel e ganhou a eleição na última hora então também não pode ficar alegre porque a pesquisa eleitoral está dizendo que você vai ganhar a eleição porque não é assim bom nós vamos ter que ver eleição para ver se um um deslocamento um tranco meio forte aí modifica a política do governo Lula não sei se vai acontecer nós enquanto isso nós temos que levar adiante a luta política nós estamos levando a luta na questão da Palestina que é uma questão chave para nós a situação na Palestina por outro lado evolui evolui no mesmo sentido de tudo isso que a gente discutiu aqui que é um aprofundamento da crise do imperialismo agora ao mesmo tempo que um porta-voz das forças armadas falou que o Hamas não pode ser eliminado em Gaza o Netanyahu falou que se ele entrar em guerra contra o Hezbollah o Hezbollah seria destruído em questão de dias está indicando que o consumo de entorpecentes está meio alto na cúpula vocês não conseguiram derrotar o Hamas que era muito menos preparado que é muito menos preparado do que o Hezbollah imagina o Hezbollah aí tem toda uma uma operação para impedir essa essa tentativa de enfrentar o o Hezbollah de abrir uma guerra declarada contra o Hezbollah o Hezbollah eliminou o governo israelense do norte do país é uma coisa extraordinária que eles fizeram e a gente tem que ir acompanhando nesse clima de suspense enquanto os sionistas continuam promovendo um massacre em cima de um massacre nesse sentido queria aproveitar até para encerrar aqui para falar um pouco da campanha que nós estamos fazendo nós publicamos aqui um cartaz cartaz dos comitês de luta convocando o ato do dia 30 foram impressos 20 mil cartazes agora a tarefa é colocar isso aí na parede nós imprimimos aqui 200 mil panfletos convocando o ato que já estão sendo distribuídos é a primeira oportunidade que a gente tem de fazer uma campanha em torno do ato que eu queria explicar uma coisa que é muito importante que é uma divergência de método que nós temos com o conjunto da esquerda grupos de esquerda principalmente em São Paulo eles convocam eles convocaram os atos anteriores eles fazem o seguinte eles adotam o seguinte procedimento eles aparecem numa quinta-feira e falam que vão fazer um ato no sábado e domingo eles publicam um card na internet chamando o ato e vão em alguns grupos aí que eles têm acesso e falam que vai ter o ato e aí você vai pro ato eles não levam absolutamente ninguém ninguém vai é uma espécie que é uma espécie de procedimento em miniatura daquilo que o PT faz que é não mobilizar o pessoal nós no entanto entendemos que a questão é outra que o problema tão importante quanto fazer o ato é a campanha política quando você nós por exemplo estamos convocando o ato nós fomos aí nas mesquitas da comunidade muçulmana em São Paulo então você como é que se diz cria o clima de campanha se distribui panfleto em vários lugares você faz uma campanha grande na internet você não é publicar uma mensagem só põe cartazes adesivos tudo isso daí é uma campanha política até mais importante do que o ato então nós achamos que é assim que se deve fazer nós até perdemos um pouco o pé na convocação do ato que poderia ter sido maior mas nós acabamos nos atrasando muito para tirar o material mas de qualquer maneira nós estamos pela primeira vez fazendo uma verdadeira campanha política em torno do ato isso é muito importante isso nós consideramos muito importante não é só fazer o ato faz um discurso e tal não a campanha é uma coisa decisiva inclusive eu acho que com a experiência desse ato nós podemos fazer isso daí de formas diferentes outras vezes daqui para frente porque o problema da palestina vai estar no centro dos acontecimentos ainda durante um bom período bom nesse sentido hoje nós estamos aqui no dia 22 o ato é no dia 30 temos um pouquinho mais do que uma semana queria reiterar aqui o chamado para todas as pessoas que apoiam a causa palestina para atuar na convocação do ato divulgar o mais amplamente possível o ato nós estamos distribuindo panfleto na porta do metrô em pontos de concentração dos ônibus estação de trem escolas locais de trabalho em vários lugares diferentes então quem quem puder e quiser participar entre em contato participe da campanha que a campanha em si é muito importante a campanha vai atingir aí sei lá um milhão de pessoas no ato vão estar presentes alguns milhares de pessoas para a gente ter uma ideia da relação entre campanha e ato nós esperamos que sejam vários milhares mas não sabemos então quer dizer a campanha em si é importante na campanha você vai conversa com as pessoas quem fez quem está participando da campanha agora percebe claramente que essa campanha é necessária que ela não existe no Brasil o pessoal vive num universo fechado que é a internet e nem é toda a internet são grupos isolados dentro da internet porque o pessoal não tem aí um milhão de seguidores que pessoas que acompanham o que elas estão falando na internet no geral assim na melhor das hipóteses algumas centenas de pessoas bom nós já na semana passada nós já tínhamos mostrado né o panfleto do Hamas causou uma certa um certo escândalo na imprensa burguesa né que fala que o pessoal está defendendo o terrorista é o identitarismo da direita tradicional né você só pode defender você pode defender o Netanyahu mas o Hamas não o Hamas é terrorista porque eles ficam repetindo que matou 1.200 civis que é uma mentira que todo mundo sabe que é mentira não é só que nós sabemos que é mentira mas eles não falam nada das quase 40 mil pessoas que o outro lado matou né então o Hamas é condenado porque luta pela liberdade e o outro não é condenado porque é um opressor é um ditador é um criminoso né nós publicamos aqui 100 mil panfletos desse do Hamas né e para tristeza né da direita da extrema direita nós vamos publicar muito mais esses 100 mil aqui são só primeiro a primeira leva né nós paramos de publicar o panfleto do Hamas para publicar o material do ato então quer dizer a campanha está se desenvolvendo bastante né e é é muito importante que a gente consiga uma participação ampla essa semana aqui surgiu aí um um incidente em que alguns setores de esquerda não sei direito quem são falaram que contra o ato que o ato seria assim o pessoal quer ser dono do ato exclui as pessoas e tal tem nada disso nós procuramos todo mundo para participar do ato todo mundo literalmente né bom todo mundo possivelmente não mas procuramos aí muita gente a maioria das organizações de esquerda e tudo nós ao contrário dos outros nós não temos aquela aquela guerra que eles fazem no carro de som para impedir as pessoas de falar porque se ela for no ato nós podemos não gostar nem um pouquinho do grupo político que ela representa mas ela vai falar porque nós somos um partido nesse sentido que preza a democracia não em si não porque nós temos o fetiche da democracia mas porque nós acreditamos que se tudo for feito de maneira ampla sem exclusões sem guerra para o cidadão ter que falar sem cortar o microfone arrancar o cabo do microfone no carro de som colocar um capanga na entrada do carro de som para você não poder subir e tudo mais tirar o microfone da mão da pessoa como já fizeram com a gente nós acreditamos que se você tem uma atitude mais civilizada e mais abrangente mais tolerante esse é o caminho para unificar todos os setores que querem lutar por essa causa alguns insinuaram aí que o ato teria um programa que não seria um programa aceitável por todos isso é bobagem qualquer um pode ver o panfleto de convocação fala ato nacional em defesa da palestina fala das pessoas que morreram e tal fala diante de tudo isso você não pode ficar de fora dessa importante atividade quer dizer vá lá defender a palestina você não precisa defender as posições do PCO o PCO defende as posições do PCO você defende as posições se você achar por bem e ao contrário de outras pessoas que tentaram impedir que a gente levantasse a bandeira do PCO no ato ou que a gente levantasse a bandeira do Hamas no ato nós dizemos a todos que leve a sua bandeira desde que não seja a bandeira de Israel né tudo bem você quer levar a bandeira da Arábia Saudita que é um país que todos os árabes consideram traidores da causa palestina leva a bandeira da Arábia Saudita nós não gostamos do governo da Arábia Saudita mas não vamos brigar com ninguém por isso né então o ato não é o PCO não é dono do ato nós temos quase 100 entidades que estão apoiando a convocação do ato o ato tem como palavra de ordem as palavras de ordem do ato estão colocados aqui que é não a ocupação da faixa de Gaza fim dos bombardeios não o genocídio do povo palestino fora o imperialismo do Oriente Médio Brasil deve cortar relações com Israel Palestina Livre se tem o cidadão do PT que acha que o governo PT não tem que cortar relações com Israel vá ao ato também ninguém vai ser excluído esse é o programa do ato é público não tem nenhum programa o pessoal não vai chegar lá e vai falar não aqui só vai falar quem defende o Hamas não vai acontecer isso nós temos uma atitude ampla que nós fazemos questão de ter porque nós achamos que esse é o caminho para o desenvolvimento de um movimento de trabalhadores de caráter revolucionário não tem nada disso aí alegaram também que fatos gravíssimos impediam a unidade com o PCO bom veja só no dia 8 de março nós fomos falar no ato chamaram a polícia contra nós é um fato gravíssimo? é é gravíssimo teve gente que aplaudiu a polícia nós consideramos que isso aí é uma coisa errada errada e contra revolucionária mas nós não vamos excluir ninguém por isso nós não queremos criar esse clima é um problema que tem que ser visto de outra forma em outro lugar não no ato da Palestina o ato da Palestina é para reunir todas as pessoas que lutam em defesa da Palestina tem gente de esquerda que acha assim que bandeira do Hamas não pode que o o as entidades muçulmanas não podem participar porque são religiosas que o Irã não sei o que nós não pensamos nada disso nós queremos unificar todos que lutam em defesa da Palestina sem exceção nós conhecemos aí um deputado do PL o partido do PL que defende a Palestina porque ele é de origem árabe seja bem-vindo ao ato Bolsonaro não porque o Bolsonaro defende o sionismo mas ele ele tem que estar no ato ele é do PL imagina se nós vamos escolher excluir alguém que seja um partido de esquerda lógico que não isso é importante que a gente diga isso é uma infantilidade da esquerda esquerda brasileira ela é uma esquerda que usa calça curta infelizmente é assim não são pessoas maduras não são pessoas sérias não colocam em primeiro plano as grandes questões políticas eles ficam com picuinhas e bobagens na cabeça deles nós já vimos aqui que a maioria das pessoas vive de ilusão a cabeça deles eles vão longe com isso daí na minha opinião não é que eles não vão longe eles já não estão indo para lugar nenhum por causa desse tipo de coisa então queria deixar absolutamente claro que o ato é um ato aberto todos os que defendem a Palestina estão convidados aqui tem queria chamar a atenção para as pessoas que convocam o ato nós temos aqui além das organizações que convocam o ato nós temos três deputados do PT um rapaz que é o Tiago Tiago das Contas Tiago Ávila que é um ativista um influenciador que é ligado ao PSOL e um deputado um deputado não um membro da executiva do PSB partido com o qual não temos nenhum tipo de afinidade mas ele está aqui com o lenço dos palestinos ele defende os palestinos defende os palestinos será bem-vindo no ato seja quem for não vai ter briga não vai ter nada né contrário do que já aconteceu conosco nós vamos levar logicamente a bandeira do Hamas ninguém precisa empunhar essa bandeira se alguém acha que porque a bandeira do Hamas está no ato ele não pode ir bom paciência aí já também é difícil não dá para fazer isso daí bom queria aproveitar nós estamos aí com vários outros materiais no forno literalmente queria aproveitar para mais uma vez pedir aí a colaboração de todos os companheiros porque o ato não esgota a campanha da palestina muito pelo contrário isso aqui vai longe vai o ano inteiro com toda certeza queria pedir a contribuição né dos companheiros para a contribuição financeira para a realização da campanha nós já temos aí entre as contribuições que foram feitas a partir do chamado que nós fizemos aqui contribuições que os militantes estão pegando já temos mais de mil contribuições não queremos chegar a pelo menos cinco mil contribuições talvez a gente até aumente essa meta então nesse sentido queria pedir a todos que estão acompanhando a nossa transmissão que contribuam contribua com o que você puder né mais uma vez queria falar a contribuição pequena é tão importante quanto a grande tem a pessoa que tem recursos tem disponibilidade pessoas contribuíram aí com quatro cinco mil reais mas tem gente que não tem a menor condição de contribuir nesse volume não tem problema a contribuição de dez reais de cinco reais de vinte de cinquenta de cem ela é importante se nós já tivermos mil contribuições nessas mil contribuições tem muita contribuição pequena que somando tudo viabiliza vários aspectos da campanha se puder contribuir muito ótimo mas se você puder contribuir pouco contribua estimule as pessoas a contribuírem né a campanha ela depende dessas contribuições desse apoio da participação né há muitas pessoas participando e há muitas pessoas contribuindo quanto mais melhor bem camaradas vamos a gente vai agora para o bloco das perguntas eu queria lembrar vocês dia 30 como o companheiro o Rui falou tem manifestação na Avenida Paulista Praça Oswaldo Cruz concentração a partir das nove horas em defesa da Palestina daqui a pouquinho nós temos aí o lançamento de pré-candidaturas aí do partido aqui no estado de São Paulo então não percam tem um evento aqui no YouTube já pode marcar o seu lembrete é também aquele aviso nós vamos ter o lançamento do podcast de entrevistas o CombiCast na segunda-feira às 7 horas da noite com o companheiro Delúvio Soares comigo mesmo e o companheiro Henrique Simonardi então não percam vamos fazer aí uma entrevista muito legal nessa segunda-feira 19 horas lembrar vocês que agora o bloco das perguntas é o bloco de você mandar o seu live pics e a gente lê aqui o seu comentário sua pergunta é hora de você falar e ajudar a gente aí a fortalecer a causa operária TV então por favor contribua agora vamos lá começar com as perguntas aqui o Arthur Silva pergunta o PT deveria expulsar os malucos identitários do partido? eu acho que eu acho que ideologia não é um motivo para expulsar ninguém de nenhum partido a não ser que chegue num ponto de total oposição a política partidária o problema é a questão prática eu acho que um partido de esquerda sério não deveria admitir entre os seus filiados os funcionários das ONGs imperialistas essa pessoa tem dois partidos e na verdade o partido principal dela é a ONG e o PT é um partido secundário que ele usa para projetar a política da ONG agora eu acho que devia tirar os identitários do governo que só fizeram loucura até agora né Arthur Silva pergunta o Ian Neves disse que o PCO não faz a menor questão de preparar seus militantes como o PCO responde? nós não fazemos questão de preparar os militantes não precisa saber o que ele quer dizer com isso eu acho que os militantes mais bem preparados do Brasil são os militantes do PCO nenhum partido tem o volume de discussão política e de formação política que o PCO tem nem de longe nem o PT nada ninguém só eu eu estou fazendo nesse momento aqui estou organizando três cursos de formação história do Brasil revolução russa e preparando o curso sobre o século XX ao mesmo tempo que partido que tem esse tipo de não sei bom esse Neves é aquele gnomo da UP não é? eu acho que esse cidadão não sabe o que ele fala direito eu vi as poucas coisas que eu vi eu vi que alguém perguntou para ele falou para ele o seguinte que nós tínhamos dito que a teoria de gênero não é uma teoria materialista resposta dele foi materialismo é a minha mão na sua cara acho que quem não tem informação é ele bem o companheiro xoflas mandou um live pix a gente agradece muito lembrando que você pode mandar também a sua contribuição agora é a hora manda aqui para a gente a gente lê a sua pergunta comentário ao vivo então não percam o telmo fala o seguinte parabéns PCO viva o povo palestino e o Will pergunta comenta e pergunta falou Lula falou que não tem medo dos grevistas PT sindicalista acabou foi para a direita como superar o PT essa declaração do Lula não é ele está enfrentando os grevistas acho um erro da parte dele mas até agora ele tem tratado a greve de maneira democrática ele não adotou nenhuma atitude repressiva contra a greve o que eu acho ruim é o seguinte é que os funcionários públicos os professores e outros eles tem que apertar o cinto e os banqueiros levam um trilhão de reais esse é que é difícil vai aí o PT pode falar nós não temos como mudar essa situação agora também não estão tentando mudar essa situação de uma maneira abrangente agora se você não tem como mudar você também não deve impor essa situação ao trabalhador eu uma vez trabalhei numa numa prefeitura aí eu procurei como jornalista procurei meu chefe e falei o salário está muito baixo ele falou o seguinte mas tem que levar em consideração que a dívida da prefeitura eu falei não tenho nada com isso se a prefeitura tem dívida não tem dívida isso não é problema meu preciso viver preciso pagar minhas contas preciso pagar meu aluguel e tal não tem que agora nós vamos nos conter aqui para sustentar banqueiro de jeito nenhum bem gente lembrando de mandar aquela contribuição tem gente que atendeu aí o nosso pedido então faça você também o Nelson vai lá e pergunta Rui como foi o depoimento na polícia sobre suas opiniões políticas não não foi ainda o depoimento depoimento é dia em julho né é no mês que vem agora vamos ter que fazer uma discussão política com o agente da polícia federal né é a censura do bem o Herodes fala por que não inclui no projeto do aborto a proibição do onanismo e da menstruação para mostrar o ridículo é a Luísa diz sou mulher trans e fiz cirurgia e sou contra o identitarismo estou com muito medo do rebote contra nós eu acho que na França o clima é é ruim nesse sentido o pior é para os imigrantes o 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 os militantes do partido dela abordam os imigrantes e falam sua hora está chegando. Isso daí vai levar a um crescimento da violência contra os imigrantes, contra os homossexuais, contra as mulheres, contra a esquerda, contra todo mundo. É uma política insensata que eles levaram adiante, que é a política da guerra cultural. Isso aí não... Nunca deu certo e não vai dar certo agora. E aí, minha gente, lembrando de mandar aquela contribuição, manda sua pergunta, agora é a hora. E eu queria ler aqui o comentário do Paulo Monteiro, ele fala Rui, parece que a direita achou como enquadrar o xandão via congresso americano. Se Trump ganhar... Reticências. Não entendi. É que o deputado do congresso americano fez uma intimação para o xandão se pronunciar sobre o ataque à liberdade de expressão. É. O Brasil está levando lição de moral da direita norte-americana. graças à política maluca. A Luísa emenda aqui, fala muita gente está se voltando contra nós, não só da direita, vamos pagar muito caro por causa deles. A mão pesada sobre o povo brasileiro não está vindo não está vindo do zeuá para abafar a liberdade da voz do povo. É. É que a esquerda, na verdade, ela é torcida nisso aí, né? Não foi a esquerda que reprimiu a liberdade de expressão, foi o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes não é de esquerda. É um direitista. A esquerda ficou na torcida do Alexandre Moraes encobrindo, falando que estava certo. É... Queria pedir para você mandar o seu live pix, manda aí a sua pergunta, nós estamos já, já está correndo aí, então se você quer mandar, manda agora que nós estamos, daqui a pouco acaba. O 17 Camarada fala Rui, a extrema direita, diz que feto tem chance de viver fora do útero depois de 22 semanas. O que acha? Tudo bem. Eu não acho nada. O óvulo também. Você pode colocar... Você pode... Tem banco de esperma também. Não sei. Eu não sei que conclusão que o pessoal tira dessas coisas. Se você recriar as condições existentes no útero, ele vai sobreviver fora do útero. Essa aí é a prova de que você não tem que fazer aborto? Isso tudo é uma... É uma pseudociência, né? Por que o cidadão não fala de uma vez? Deus não quer. Eles não falam isso? Porque aí a pessoa vai chegar e falar assim, mas eu, por exemplo, não acredito em Deus. E aí? É um argumento fraco. O argumento deles é fácil. Então eles ficam inventando história. um cidadão que teve morte cerebral, ele pode sobreviver 10 anos também ligado em aparelhos. Não sei o que a pessoa quer dizer com isso. O CCCP sob Stalin, o aborto era proibido. Verdade. Mas sob Lenin, ele era permitido. O Joxil, ele pergunta, o feto, sendo humano em formação, não deve ter direitos iguais aos demais humanos fora do útero? Veja, a criança não tem direitos iguais ao adulto. uma criança, por exemplo, não tem quase nenhum direito. Agora quer dar direito ao feto. Rigorosamente falando, você poderia dar direito a qualquer pessoa, a qualquer coisa. Não tem gente que fala que os animais têm direitos? é esquisito isso. Mas eles falam. E sobre o negócio do Stalin, é importante. Stalin já não tinha argumentos teológicos. Era pura e simples mentalidade reacionária. revolucionária. Lembrando, nós estamos chegando aqui no final das perguntas, manda o seu LivePix agora, entre em livepix.gg barra COTV e manda lá sua contribuição com a sua pergunta e a gente lê aqui ao vivo. O Carlos diz, uso das áreas da Marinha mais essa lei do aborto foi para abafar o assunto sobre juros do Banco Central? Eu acho que é uma... esse negócio do aborto e tudo, da Marinha não, mas... o do aborto é uma campanha política contra o PT. Decidiram mobilizar a base deles em torno de um tema ideológico. Como tem a base religiosa e tal, eles mobilizam. A esquerda devia fazer a mesma coisa do seu lado, mobilizar a sua base, mas vai convencer o pessoal. O A. Souza diz, qual a probabilidade de a França entrar numa guerra civil com uma vitória da extrema direita? eu acho que... não tem... não vejo assim que tem um clima de guerra civil assim da parte dos partidos, né? Acho que se a extrema direita ganhar, a burguesia imperialista vai procurar controlar o governo da extrema direita, até porque o presidente não é deles. O que vai acontecer é o que na política francesa já há muito tempo, se chama de coabitação. Presidente de um partido, primeiro-ministro de outro partido. Aí eles precisam se entender porque o poder fica dividido entre os dois partidos. O que eu acho que pode acontecer é que algum ato aí mal calculado, principalmente do imperialismo, alguma coisa assim do tipo de exagerar na tentativa de derrotar a extrema direita pode provocar uma reação popular e da militância de extrema direita. A extrema direita não está com uma política de liderança, não está com uma política de ir para cima do pessoal, nem dos imigrantes. Eles são com uma política mais conciliadora porque eles querem ir consolidando as posições deles. então acho que daí seria mais difícil que viesse alguma coisa. Pode acontecer, o clima é tenso. Se o pessoal for lá e tirar o doce da boca da extrema direita e com violência, isso aí pode gerar uma reação agressiva deles. Bem, minha gente, queria lembrar você de mandar sua contribuição, vários companheiros mandaram aí, então faça você também, a gente está chegando aqui no final, manda sua pergunta, seu comentário. E o José Tavares faz uma seguinte observação, ontem, 21 de junho, fez 185 anos do nascimento de Machado de Assis, o maior escritor brasileiro. Bem lembrado. Bem, aí eu queria emendar uma pergunta minha. Nós tivemos o curioso caso do Felipe Neto. Ele, um tempo atrás, foi muito crítico do Machado de Assis e agora que o Machado de Assis entrou para a lista de bestsellers do New York Times, ele estava comemorando o nascimento do Machado de Assis. Como é que você vê essa crítica relativa? Mas ele fez menção a esse fato? Não, não falou nada. Ele só mudou de posição. É, o pessoal tem isso aí, tem que ter a aprovação dos patrões. Machado de Assis. é um escritor enorme. Não sei direito por que ele está abadalado nos Estados Unidos, mas qualidade ele tem. identitarismo? 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 É, pode ser. Quer dizer, o que ele fez de importante, é engraçada a questão do Machado de Assis porque o movimento negro brasileiro antigamente acusava ele de ser racista, de ser negro de alma branca. Agora, eles já decidiram, como é que se diz? Decidiram adotar o Machado de Assis. Melhor adotar que a ideia é meio absurda de criticar o homem com critérios da luta racial. Esse daí é para lembrar todo mundo, que é muito vaidoso, de que o mundo não está aí para reconhecer o valor de ninguém. eu, por exemplo, sempre pensei, você vê o Brasil, que coisa, um escritor como o Machado de Assis, o tamanho do Machado de Assis, não é valorizado fora do Brasil. Em geral, no Brasil, ninguém dá muita bola, mas agora, como ele foi declarado negro, o fato dele ser negro não tem importância nenhuma. O fato dele ser um grande escritor é que deveria ser reconhecido. O Vaikorintians diz o seguinte, uma família palestina foi barrada no aeroporto de Guarulhos e está sendo ameaçada de deportação. É. isso é verdade. Nós, inclusive, estávamos indo aí atrás do advogado e tal. Isso aí mostra, isso aí, eu deveria ter falado isso aí na exposição, acabei passando por cima. Isso aí mostra que a Polícia Federal Brasileira não é Polícia do Governo Brasileiro. O governo do PT deveria tomar providências em relação a isso. Por que que os palestinos são barrados? Quantas pessoas que não tiveram lá em Gaza matando palestinos não voltaram para o Brasil? Ninguém foi atrás deles. Mas se você é palestino, vão atrás. O que que é isso aí? Isso aí é a orientação do governo norte-americano e do sionismo. eu tinha anotado também para falar do ministro das Relações Exteriores que falou que o Brasil sempre esteve com Israel. O que que é isso? Esse aí é um dos piores aspectos, na minha opinião, da política do Lula. Perdi um espaço de espial, aguante do PCO. O restante da esquerda oscila entre a histeria e a covardia ao falar do aborto. Já o Nelson diz o seguinte, Lula é neoliberal, mesmo que o PCO não admita. O povo está nessa encruzilhada, não o PT. O que fazer? Então, aí o problema é o seguinte, a política do Lula é uma política neoliberal do atual governo. Mas nós sabemos que não é a política que ele gostaria de fazer. o governo não tem poder também. Aí no PT fica esse clima, não, está maravilhoso e tal. É um partido sem ambição, o próprio Lula acaba se adaptando a essa situação. aqui também é importante deixar claro o seguinte, nós não apoiamos a política que o Lula está fazendo do ponto de vista econômico. A política do Haddad aí é uma política neoliberal. Agora, dizer que o Lula é neoliberal já é forçar um pouco com a situação. Bem, eu queria pedir a sua contribuição e ler aqui o comentário do Rui Costa Pimenta. Ele só diz é, como se diz? Entendi. O Lula sem chuchu fala, Rui, boa tarde, você fala que o PT não acredita na mobilização popular. Será que o PT não acredita na mobilização popular ou não quer por interesses políticos? ele não acredita. Isso aí é... O PT não é um partido, eu não me lembro, pelo menos, que o PT tenha feito uma campanha própria em torno de algum tema político importante. Ele participou de campanhas políticas que aconteceram, mas, em geral, não era ele que tinha iniciado a campanha. então, eles não acreditam. Eles acham, sim, que a maneira de você resolver o problema no Congresso Nacional é fazer acordo no Congresso Nacional. Mobilizar o povo, eles acham que não vai dar certo. Agora, tem também a conveniência política, lógico. Tem as duas coisas, não é? o PT tem medo de enfrentar a burguesia de uma maneira mais agressiva, não é? Aí, minha gente, faltam pouquíssimos comentários aqui para a gente encerrar a análise política da semana, então, se você quer mandar um live picture, um comentário, uma pergunta, manda agora, contribua com a Rosa Operária TV e ajude a financiar esse esforço de uma imprensa operária revolucionária independente. E aí, eu leio aqui o comentário do Jerônimo Colares, o companheiro diz, menciona as caravanas que sairão de diversos lugares do país para o ato do dia 30. Nos elogia, Rui. Não, tudo bem, vamos elogiando. O pessoal está trabalhando seriamente para trazer ônibus do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Distrito Federal, vários estados. Aqui, uma coisa importante, esse número de pessoas não vai ser muito grande, porque é caro fazer isso. E, no nosso caso, não é que a gente quer guardar o dinheiro para outras coisas. como é que se diz? Alegremente, gastaria o dinheiro na campanha da Palestina, sem problema nenhum, mas é caro. Mas é importante essa mobilização. É como eu falei da importância da campanha. A gente vai sacudindo as coisas, chama a atenção, discute com as pessoas, chama o pessoal para a caravana. Isso é muito importante. o número aí é secundário. A campanha é que é fundamental. E depois vai dar, logicamente, um certo impulso no próprio ato. Vai dar um aspecto especial para o ato pelo fato de as pessoas estarem vindo de várias partes do país. Quem quiser participar, o pessoal ainda está escrevendo gente. O Redpill pede o seguinte, fala, discorra sobre a origem da propriedade da família do estado de Engels e papéis de gênero na família tradicional. Isso aí seria para um curso todo, a parte. Teria que fazer um curso. Agora, nós já fizemos um curso sobre essa questão do identitarismo. Está na Universidade de Férias, está na Universidade de Marxista o curso. Queria pedir para vocês mandarem a sua contribuição. Faltam apenas quatro comentários aqui. Então, o tempo está acabando. Se você quer mandar, manda agora. O Mil Planos faz o seguinte comentário. Rui, as coisas não vão bem. Se tudo der certo, estamos fudidos? Parabéns ao PCO. Não, não é assim, não. A vida é muito diversificada. O avanço da extrema-direita está provocando já uma reação positiva. Felizmente, a vida é dialética. se fosse uma coisa que caminhasse só em uma direção, aí estava perdido. Gente, está acabando aqui. Agora é a hora de tirar o escorpião do bolso, fazer o seu comentário. de mim convenciou. Você se espera aí que eu peguei a internet de alguém lá. O LC29 mandou uma contribuição, muito obrigado. O Jerônimo Colares fala, Rui, para desarmar a direita, queremos os direitos trabalhistas e previdenciários aos fetos. Seria bom mesmo. O Joccil já comenta, a mulher deve ter direito de abandonar os filhos. Exemplo, nascidos de um aborto após 30 semanas. A Regis manda uma contribuição. A gente agradece muito. Ó, gente, chegamos aqui na última mensagem. Então, se você quer comentar, agora é a hora. o Jerônimo Colares fala, Rui, a campanha para o dia 30 tem levantado a poeira. Muito bom mesmo. Mobilizou todo o Rio Grande do Sul. Muito bom. Vamos lá. Chegou aqui um superchat, a Erika Ritz fala, João, seus trejeitos não enganam, como prefeito vai apoiar a causa LGBTQWZ, desbinarize seu gênero. Coisa está ficando cada vez mais complicada, né, minha gente? Desbinarize, né? É. Teve um companheiro do partido que perguntaram para ele qual que era o gênero dele, ele respondeu, perdeu um bucano. Então, vale tudo, né? Bem, minha gente, eis aí o último comentário dessa análise política da semana. Queria pedir para você que vai acompanhar esse vídeo depois que ele for para o acervo, manda uma contribuição também aqui no pix.com.br toda ajuda é muito importante para nós e ajuda aqui a fortalecer a imprensa revolucionária. Lembrando, dia 30 tem manifestação em defesa da Palestina na Praça Oswaldo Cruz, Avenida Paulista, concentração a partir das nove. Agora, daqui a pouquinho, vai ter o lançamento de várias pré-candidaturas do partido aqui em São Paulo, incluindo a Paraprefeitura de São Paulo. e segunda-feira vai ter o lançamento do CombiCast, o podcast de entrevistas da Causa Operária TV com o primeiro entrevistado sendo aí o Delubio Soares. Então, não percam também, segunda-feira, 19 horas. Já tem esses links, inclusive, no canal, você clica lá em marcar um lembrete e você recebe a notificação quando for ao ar. Então, gente, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho